Capitão, a Ficha do Banco pertence ao seu comando, né? Exato. A região oeste do Paraná é contemplada aqui pelo quarto grupamento de bombeiros, com sede no município de Cascavel. Então, o nosso comandante, Tenente-Coronel Fernando, se situa naquela cidade. Uma graduação de um subgrupamento estabelecido no município de Toledo. Nós somos responsáveis, então, além de Toledo, mais 12 municípios, do qual Assis Chateaubriand faz parte. Hoje, aqui em Assis Chateaubriand, a gente conta com um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública de Assis Chateaubriand, a Prefeitura. É onde se desenvolve o trabalho do bombeiro comunitário. Então, o convênio, ele estabelece 10 agentes de defesa civil cedidos pelo município. Ou melhor, já passaram por uma formação dentro do corpo de bombeiros na cidade de Cascavel. E já vem desempenhando atividades. Ano passado, uma nova contratação para recompletar o quadro aqui em Assis Chateaubriand. Então, como bem frisado, o quadro está completo aqui com os agentes de defesa civil. Sob a supervisão de um militar, então, esse é o motivo da nossa vinda hoje aqui, é apresentar o sargento Bigger, que vai iniciar o trabalho aqui de supervisão desse posto. Além dessa, como eu falei, dessa formação que esses agentes já tiveram, a gente busca esporadicamente atualizações, tanto na área de combate a incêndios, na área de atendimento pré-hospitalar e, principalmente, nas atividades de defesa civil que atendem toda a região aqui de Assis Chateaubriand. O capitão, o sargento Marcos Sem, que estava aqui, ele respondia por Assis e por Palotina. E Palotina acabou se transformando num corpo de bombeiros militar. E Assis continuou como posto. O que precisaria para Assis Chateaubriand também se tornar um corpo de bombeiros militar? Esse é um projeto de governo que já vem do comando do corpo de bombeiros. Então, nos últimos quatro anos, uma série de cidades onde existia o projeto do bombeiro e comunitário passaram. Então, Palotina foi o décimo terceiro município a passar por essa chamada militarização, onde os agentes de defesa civil prestavam serviços, passaram a trabalhar junto ou serem substituídos pelos bombeiros militares. Essa tendência que vem sendo feita, o projeto iniciou-se com 40 bombeiros. Então, municípios que não contavam com serviço nenhum de combate a incêndio, de resgates e defesa civil, eles foram contemplados nesse primeiro momento como um projeto do bombeiro comunitário. O Corpo de Bombeiros trabalha com critérios técnicos, estatísticas de ocorrências, incêndios, acidentes, característica regional, geografia da região, na questão da defesa civil, se possuem mais ou menos desastres naturais. Mas, naturalmente, que a população, a concentração urbana, ela também é levada em conta nesses casos. Municípios com porte maior, eles vão passando por esse processo. Mas, a priori, os critérios estabelecidos para esse processo, eles passam a ser critérios técnicos também. E aqueles que gostariam de ser bombeiros, qual o caminho que deve seguir? Como é que ele pode chegar a ser um bombeiro militar? O ingresso ao Corpo de Bombeiros é através de concurso público. Então, regularmente, são lançados editais, abrindo, são determinados números de vagas, onde o candidato tem que ter, no mínimo, segundo grau completo, ele passa por um concurso público, um concurso intelectual, uma prova física, um teste físico, um exame psicotécnico, e uma pesquisa social, se não possui antecedentes criminais ou alguma pendência judicial. Passando por várias etapas até chegar, iniciar o curso de formação. Ele é um curso de formação que leva aproximadamente um ano. Ali, esse aluno, como a gente chama, ele vai passar pela formação de combate a incêndio, de salvamento vertical, resgate veicular, vai entender sobre a defesa civil no município, vai entender sobre o atendimento pré-hospitalar, buscas terrestres, buscas aquáticas, enfim. É uma gama muito grande de áreas que o bombeiro acaba atendendo. Então, por isso, a formação, ela é diuturna, né? Instruções manhã, tarde, esporadicamente, algumas instruções que necessitam ser feitas à noite, até pela característica das atividades. Então, é uma atividade muito intensa. E, ao final do curso, com o aproveitamento intelectual e físico, o candidato, o aluno que obtiver êxito, aí sim ele passa a ser compor o efetivo, realmente regular, do Corpo de Bombeiros, podendo vir trabalhar em qualquer unidade, qualquer cidade onde tenha uma unidade do Corpo de Bombeiros. Existem graduações, postos e graduações dentro do Corpo de Bombeiros, iniciando pela graduação de soldado. Hoje, o Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, as graduações, elas são idênticas às graduações das Forças Armadas. Naturalmente, que não existe o último posto de oficial general na corporação. O último posto, hoje, ele é ocupado por um coronel. Hoje, o nosso comandante-geral da Polícia Militar é o coronel Tortato, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros é o coronel Simiano. A gente agradece, primeiro, o espaço. Hoje, então, a nossa principal vinda à Assis apresentar, realmente, o novo supervisor, o Sr. Antubiguer, um militar de um bom tempo de serviço, de confiança nossa. A gente tem certeza que vai dar continuidade aos bons serviços que vinham sendo feitos aqui em Assis de Chateaubriand. Como ele bem disse, tem uma demanda de acidentes aqui na região, de rodovias, como não é exclusividade aqui apenas de Assis, mas a gente observa isso em diversos locais. Colocar sempre o Corpo de Bombeiros à disposição da comunidade. A mensagem que a gente deixa é essa, sempre poder contar com o Corpo de Bombeiros. Música 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 Legenda Adriana Zanotto